Jogos, acessórios, produtos geeks e uma infinidade de itens gamers você encontra na Play Shop Games, então aproveita e já corre no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli e hoje galera é dia da gente ficar por dentro de mais jogos insanos pra gente jogar, tá? Uma nova geração tá prestes a ser lançada e claro né, a geração atual vai deixar saudades uma hora. Mas antes da gente partir pra próxima geração de consoles, hoje a gente vai saber sobre os 10 jogos mais épicos da história do Playstation 4, tá? E fica tranquilo que em seguida eu já tô preparando um vídeo sobre os épicos do Xbox também. Esse vídeo não vai tratar apenas de exclusividades, tá galera, mas de jogos incríveis que você já pode jogar na plataforma da Sony também. Então vem comigo porque o vídeo só começou. Sai de cima de mim! Começando a nossa jornada temos o icônico Kratos que agora tá disposto a ser um homem mais pacífico e focado em ajudar o seu filho Atreus na sobrevivência pelo mundo nórdico. Jogado em terceira pessoa, God of War é praticamente um dos melhores jogos não só do Playstation 4, tá galera? Mas da história dos games que você precisa jogar caso ainda não o conheça. Estamos levando as cinzas dela até o pico mais alto. Cinzas? Foi o último desejo dela. Aonde devemos ir? Em seguida temos a volta de Joel e Ellie em uma narrativa emocionante que praticamente leva The Last of Us Parte 2 em um nível supremo de obras de arte dos games. Ellie era apenas uma garotinha em busca de acompanhar o Joel na sua jornada para os vagalumes, mas agora muitas verdades vieram à tona, galera. E Ellie não tá disposta a ser tão pacífica quanto era antes. Então boa sorte pra você. Logo depois temos o Eloy em uma história incrível sobre a real verdade da sua origem. Além disso, aqui agora os seres humanos estão quase extintos em um mundo que um dia era próspero, mas agora tá em ruínas e dominado por máquinas gigantes. Horizon Zero Dawn conta também com gráficos impressionantes, né? Além, é claro, de um sistema de combate muito da hora. O caçador de recompensas mais sofredor do Playstation 4 tá de volta e dessa vez Nate Drake não só vai passar por momentos conturbados, como também vai ter que ajudar o seu irmão em uma caçada que pode custar suas vidas. Uncharted 4, a Thief's End foi um dos jogos mais lindos que eu vi nessa geração, galera. E vale cada centavo gasto, principalmente quando a gente sabe que o jogo pode facilmente ser encontrado por menos de 50 reais. Oi, querida. Como ele tá? Ah, ele tá detonado, mas tá vivo como era de se esperar. O legado impecável de Shadow of the Colossus do Playstation 2 voltou de maneira extraordinária no PS4, hein, galera? Sendo um dos melhores jogos já feitos, essa obra de arte traz uma jogabilidade em terceira pessoa, com aquela narrativa emocionante que a gente já conhece, tá? Além do mais, o jogo vem com gráficos impressionantes nesse remake e também combates inigualáveis, mano. Isso aqui com os gráficos atual, esses monstranco ficam muito, muito insano. Com uma das melhores formas de combate da atual geração, Final Fantasy VII Remake retorna com a história de Claude Strife, um mercenário que fazia parte das forças especiais de elite da Companhia Elétrica Xinger. Dessa vez, Claude Strife se infiltra no Reator 1 pra bombardeá-lo. E durante essa jornada, ele encontra também um velho rival que jurava estar morto, mas que agora pode ser uma grande pedra no seu sapato. Essa geração, sem dúvidas, contou com mapas insanos e, claro, né, galera? Gráficos extraordinários. E Ghost of Tsushima faz parte dessas obras, tá? Aqui, você vai controlar um samurai que tem como responsabilidade proteger o seu povo contra uma invasão mongol totalmente suja e sem honra. Jogado em terceira pessoa, você controla Jin Sakai por um vasto mundo aberto repleto de paisagens incríveis e lugares cultos. Nunca vi um samurai lutar assim. O primeiro Nioh, sem dúvidas, foi um acerto grandioso, hein, galera? Então, tudo que o Nioh 2 tinha que fazer era manter o seu curso. E, no geral, a Tin Ninja fez isso e muito mais, mano. Jogado em terceira pessoa, você vai controlar um personagem que agora pode ser personalizado da maneira que você desejar, tá? Além disso, o jogador conta com diversas armas e uma árvore de habilidade bastante extensa pra que você possa enfrentar os chefes temíveis do folclore chinês. Se você curtiu um desafio intenso, Nioh 2 é uma escolha impecável. Eu tenho quase certeza de que quando você viu o Uncharted ser anunciado sem Nate Drake, você pensou que isso ia dar problema, né? Mas foi totalmente o contrário, hein, galera? A Chloe e a Nadine ganharam um destaque em Uncharted The Lost Legacy. O game não só trouxe os gráficos impecáveis que a Naught Dog traz pra gente, como também combates excelentes e áreas até mais exploráveis do que no Uncharted 4. Também tenho coisas pra resolver. Não vamos mais deixar isso atrapalhar a gente, tá? Beleza. Finalizando, é hora da gente falar sobre um jogo que digamos que não é pra todo mundo, tá, galera? Afinal, Death Stranding tem causado uma divisão de feedback bem grande, mano. E apesar disso, esse jogo incomum, apesar de estranho, né? Traz um design impressionante e uma narrativa profunda sobre ajudar as pessoas. O game faz coisas que você normalmente não esperaria que os jogos AAA fizessem, tá? Mas se o jogo consegue te segurar por boas horas, sem dúvidas, é um dos jogos mais incríveis que a geração pode presenciar. Precisamos que você os conecte. E pra isso, precisa de um Cupid. É assim que vamos reconstruir nosso... Enfim, galera, o PlayStation 4 tem muitas coisas incríveis pra gente jogar ainda, né, mano? Pra você que ainda não aproveitou algumas delas no console, ou pra você também que acabou de comprar ele. Lembrando que tem vários outros como Bloodborne, Red Dead Redemption 2, Blood and Truth, Until Dawn, Infamous Second Son, Judgment, Grand Turismo Sport, Days Gone, Killzone Shadowfall, Dark Souls 3, The Witcher 3 Wild Hunt, Sekiro Shadows Die Twice, Devil May Cry 5, The Division 2, Assassin's Creed Odyssey, Batman Arkham Knight, Marvel Spider-Man, e diversos outros, tá, galera? Só pra lembrar também, galera, a gente tem futuramente, né, pra chegar Assassin's Creed Valhalla, Cyberpunk 2077, e Far Cry 6, que provavelmente também vão fazer uma grande marca na geração atual de consoles, beleza? Se você tiver alguma recomendação de um jogo que você curtiu bastante, que já jogou, né, e não viu aqui nessa lista, deixa aí nos comentários pra ajudar o seu amigo também. E aí, vocês gostaram do vídeo? Se gostou, já senta o tapão no like pra fortalecer, e principalmente, né, galera, se inscreve e ativa o sininho, pra você não perder nada. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, e um ótimo final de semana pra todos vocês.